Começamos a nossa intervenção neste ponto como começámos há um ano. Se as grandes opções do Plano e o Orçamento para 2023 se limitassem às páginas dos seus objetivos estratégicos, assinaríamos já por baixo. No entanto, a vida vai se impondo, por vezes, da forma mais dramática. Hoje ninguém negará que os fenómenos climáticos extremos, como ondas de calor ou chovadas intensas e concentradas, com as consequentes inundações, surgem com crescente frequência e intensidade. Um Plano de Ação Municipal para mitigar as emissões de gases com efeito de estufa e para adaptar o Conselho às alterações climáticas é necessário e é necessário já hoje e não amanhã. Um Plano que mobiliza os oeirenses e organiza os serviços do Município para que todos estejam alinhados e contribuam em cada setor para atingir esse objetivo comum. O Evoluo Eiras vem-nos reclamando desde que começou a sua atividade em meados de 2021. Quanto a isto, o Isaltino Moraes começou por acusar-nos de um erro de escala. O problema é gerado pelas multinacionais dos combustíveis fósseis, pelos madeireiros da Amazónia, pelos grandes da economia e dos governos à escala mundial. E se é verdade que tudo isso tem um grande impacto no fenómeno das alterações climáticas, a verdade é também verdade que ao nível municipal, Isaltino Moraes afirmou que a coisa que havia a fazer era sensibilizar os cidadãos para separarem mais os lixos e recolherem da via pública as fezes dos seus animais de companhia. E isso, claro está, Oeiras já fazia. Em seguida, taxou-nos de masoquistas, como diz. Mais recentemente, acusa-nos de usar argumentos a terror em latim, pois claro, que é para não nos chamar diretamente terroristas, que é a consideração que têm pelos deputados da oposição, consideração essa que revela a cada reunião da Assembleia Municipal. As inundações recentes deram, infelizmente, cabal resposta a uns e ao outro. E este Executivo, na verdade, sabe-o bem. A nível dos propósitos, não poupa na ambição. As apostas não são menos do que a política carbono zero, a adaptação às alterações climáticas, a produção de energia solar fotovoltaica, um novo patamar de reciclagem, o controle do fluxo de materiais de construção de edifícios, o evitar o consumo exagerado de água potável e a promoção dos transportes coletivos e da mobilidade suave que leve à descarbonização. São sete magníficos propósitos estes, devo dizer. O pior são os números. Para que não venha já de seguida o Sr. Deputado Balcão Vicente a acusar-nos, eventualmente também em latim, de incapacidade de compreender uma estratégia multissetorial sofisticada de ataque ao desafio climático, vigorosamente em marcha em oeiras sob a sábia batuta de exaltino morais, recenseámos tudo o que, entre atividades mais relevantes e plano plurianual de investimentos, pudesse pôr em prática estas justas apostas, tanto naquilo que o Executivo se propôs fazer em 2022, como no que tenciona gastar em 2023. E concluímos o seguinte. Em 2022, numa despesa total de 200 milhões de euros, 1,9 milhões. Em 2023, para uma despesa total de 245 milhões, 2,7 milhões. Fazendo fé que o investimento em quatro EB1s do Conselho se destina, como enunciado na respectiva rúbrica, a promover a sua eficiência energética. Isto é, traduzindo, 0,95% e 1,1% respectivamente. O dito em bom português. Por cada 100 euros que exaltino morais e o seu Executivo gastam em 2022, 95 cêntimos foram para combater as alterações climáticas e em 2023 está destinado a este propósito 1 euro e 10 cêntimos em cada 100. Os números são teimosos, senhoras e senhores do INOV. Com verbas destas, acreditam mesmo que o município de Oeiras está a fazer tudo o que deve para ajudar Portugal a atingir o tal carbono zero que pregoam como aposta em 2045, como também o primeiro-ministro se comprometeu na recente COP27 no Egito? Os vossos próprios números desmentem-vos. Face a 2008, a vossa meta é uma redução de 40% das emissões de CO2 até 2040. O compromisso nacional para ser atingido em 2045 implica uma redução de mais de 80% das emissões de gases com efeito de estufa. Para isto, Oeiras tem mais do que duplicar o ritmo da descida das emissões, da mobilidade e dos edifícios de habitação e dos serviços no Conselho. O caminho tem forçosamente de ser outro e este executivo preso ao modelo expansionista sem freios dos anos 80 tem sido incapaz de o trilhar.